Eu creio, pastor Júnior, pessoal, eu acredito que o avivamento de dois mil, que você nasceu no meio dele, né? Ele cumpriu o seu papel naquele momento, foi um despertamento espiritual, e hoje a igreja vive o fruto daquele despertamento. Porque a partir de dois mil, se você olhar as estatísticas do IBGE, por exemplo, o que era a igreja até dois mil, e de dois mil pra cá, a igreja cresceu nesses últimos vinte anos, mais do que ela cresceu até dois mil. Então, a igreja do Brasil, né? Falando em termos de Brasil, hoje são quase, deve passar já de cinquenta milhões de crentes. Nós estamos falando aí de mais de um quarto da população brasileira. E isso aconteceu de dois mil pra cá, houve um salto, um crescimento. Agora, quando a igreja, ela cresce, nós temos que entender que muita gente nasce de novo, as pessoas são novas na fé, e deu-se muita ênfase ao crescimento da igreja, e não no amadurecimento desses crentes. Então, praticamente, aquela unção, aquele mover de Deus, que aconteceu em dois mil, ele existe ainda, mas o foco foi mudado, mas ele está lá. Então, aconteceu mais ou menos como uma enchente, né? Quando acontece um enchente, todos os rios ficam poluídos. Então, começou ali em dois mil o movimento de adoração, e de repente começou um grande movimento de adoração, mas houve uma poluição, porque uma pessoa que era cantora, ela dormia cantora e acordava adoradora sem mudar de vida, sem mudar de estilo de vida. Por quê? Porque a adoração estava dando dinheiro, estava vendendo muito disco, vendendo muito CD, e as pessoas querendo participar daquela fatia do mercado, não estou aqui criticando, tá, gente? Só estou fazendo uma exposição histórica do momento. É, até mesmo porque ganhar dinheiro não é pecado. O problema é quando entra no coração, o foco já não é, né? Buscar o reino de Deus. E eu creio que Deus prospera, assim, os filhos dele, mas o foco nunca pode ser esse, né? O coração pode ser sempre do Senhor, né? E realmente, muitos quiseram ganhar dinheiro, né? Pois é, então, só que eles dormiam, cantores acordavam adoradores, ok? E começavam ali, e Deus começou a usar eles, glória a Deus por isso. Só que lá pra 2007 aconteceu um problema pior. Os adoradores, porque aí começou os shows, né? Os showbiz no meio gospel. Aí aconteceu uma coisa terrível, pastor Antônio Júnior. Os adoradores dormiam adoradores e acordavam cantores. Aí houve uma enchente, assim, sabe quando tem um enchente que todas as águas ficam poluídas? E não importa se você é um rio, um riacho límpido, você fica poluído. Na enchente, todo mundo fica poluído. E o que acontece agora, o momento, porque pra entender o momento futuro da igreja, tem que entender o passado e o presente. O que acontece agora é que as águas baixaram. As águas baixaram e os novos riachos começam a aparecer de novo. Eu creio que vai vir um outro mover de Deus, genuíno. Talvez não tão grande e barulhento como foi de 2000, mas uma nova vertente surgindo já dentro dessa atualização das mídias sociais. Por exemplo, eu considero que o seu ministério na internet é um milagre de Deus. Sabe? Não tem explicação. Menino da roça, né? Do interior, lá do interior de Minas, né? E de repente Deus te desperta, porque Deus despertou seu coração pra fazer algo. E nós estamos falando aqui de um canal do YouTube, tem uma empresa de jornalismo, a Jovem Pan tem 4 milhões de seguidores, de inscritos no canal do YouTube, você tem 9 milhões, é um fenômeno. E só Deus, só Deus produz fenômenos no nosso meio. É verdade. No mundo, as pessoas usam a força política e o dinheiro. No nosso meio, é só o poder de Deus. Então, isso é um avivamento, mas é um outro tipo. E se nós não pararmos de medir o que Deus está fazendo hoje com o de ontem, nós acabamos perdendo o de hoje e não vamos alcançar o de ontem, porque a água de ontem já passou, já tocou o moinho, a fila já andou. Nossa. Não, eu me lembrei que agora a avó da minha esposa, ela chama Dona Chiquinha. É uma mulher muito de oração, mulher de Deus. Nossa, muito usada, nem palavra de conhecimento. E um dia, faz uns seis meses, ela veio contar super impactada. Ela falou, Juninho, eu tive uma visão de Deus. Nessa visão, Deus me mostrou uns peixes muito grandes. Sabe quando a água desce? Olha como é que coincide com o que você está falando. A água começou a descer na visão e os peixes começaram a se rebater. E tudo pulando, desesperado e tentando, às vezes de ladinho assim, tentando pegar um pouquinho da água que estava sobrando. E aí, eu fiquei muito preocupado na visão e comecei a chorar e pensei, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus falou assim, vem cá que eu vou te mostrar aqui agora. E aí tinha um riozinho, uma poça de água, na verdade. E na poça de água, tinha uns peixinhos lá, nadando livremente. Sabe? De lá pra cá e desfrutando daquela água. E ele falou assim, ó, tem chegado o tempo que eu vou trazer o mover nos pequenos. Eu vou levantar os pequenos agora. Sabe? E aí eu comecei a olhar, gente, a igreja nessa pandemia, a igreja física, ela foi abalada porque muita gente deixou de ir na igreja. E a igreja, quem se apoiava no templo, na denominação, na placa da igreja, agora tomou prejuízo. Então, eu creio realmente que Deus está levantando um novo tempo. Uma nova geração, não. Um novo tempo, porque você é da mesma geração que a minha e nós vamos caminhar juntos pra glória de Deus. Eu creio que nesse tempo não pode haver essa questão, essa vaidade por ministério. porque nós estamos no fim dos tempos, né? Sim. Então, não pode ter essa questão de, ah, eu sou famoso, eu não sei o quê. Não, nós somos tudo iguais, nós temos que nos unir mesmo pra que a glória de Deus venha, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto